Bora lá, o vídeo tem 2 minutos e 17, opa E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, vamos assistir algo, mano, que eu vi só um pedacinho, só um pedacinho E já dei muita risada e eu vou deixar, deixei pra assistir com vocês Que é a versão do GTA San Andreas do Everson Zoio, mano, meu Deus do céu Bom, pra quem não sabe, acho que vocês sabem, o Everson Zoio é um youtuber E ele tem um canal focado em desafios e tal Cara, no início eu até assisti os vídeos deles, eu gostava Porque o jeito dele fazer os vídeos é bem legal, é bem natural, aquele cara, tá ligado? Bem espontâneo, eu gosto do Everson Zoio, acho que muita gente deve gostar Ele sofre muitas críticas aí devido ao desafio Mas ele não tá, na minha opinião, ele não influencia ninguém E faz quem quer, moleque Eu penso assim, cara, se você vê ele fazendo o que quer fazer Você tem que estar ciente dos riscos Mas enfim, não vamos falar desse assunto aqui O vídeo, galera, eu vou deixar o canal aqui na descrição Que acho que produziu o vídeo O vídeo tá com quase, tá com meio milhão em seis dias Então tá com muita visualização E enfim, vamos começar a assistir aqui Everson Zoio, protagonista de GTA Bora lá, o vídeo tem dois minutos e dezessete Opa A cara do... Desculpa, galera, desculpa, desculpa Olha a cara do Zoio, mano Olha a cara do Zoio, mano Cara Eu aí tenho que ver esse vídeo, mano Não o meu, mas o vídeo que... O homenagei Calma, 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 deixa eu respirar, peraí Vai Vai lá, vamos dar play aqui, galera Vou continuar assistindo aqui E aí, galera, chegamos mais um vídeo de desafio mesmo, mas... Mano, esse aqui é um youtuber Se eu não me engano, esse cara aqui é o youtuber Eu não sei o nome dele Deixa eu voltar aqui Dura essas músicas do Racionais, mano Sempre dá problema no meu canal É... Se eu não me engano, esse cara é um youtuber Eu não tô lembrado do nome dele Eu só acompanho muito pouco youtubers, cara Muito pouco mesmo Mas eu já tô ligado que eu já vi um vídeo dele Quem sabe o nome, comenta aqui Porque eu tô vendo o vídeo agora Vou ter que ir aqui pesquisar pra ver o nome dele Mas... É um canal bem grande Mas, sinceramente, eu não acompanho ele Já vi vídeo dele, mas não acompanho Eu tô ligado Vai, vai Será que é do mesmo estilo o Zoio? Ele faz os vídeos? Não, né? Acho que é vlog Aí, esse cara aí Esse cara aí Caraca, velho Ele tá com o cabelo azul, mano Olha o darizinho dele, mano Quebradinho aqui A boca Não, não, calma, irmão Não é assim de fato Ué, meu irmão Passou lá Ué É um spinner Oh, Deus A TV bugou Tem até o Lula, velho No vídeo do cara Tem até o Lula É o Nando Moura O Nando Moura de Batman, cara Que bizarro, mano Caraca Como é que o cara fez isso, mano Mano, tipo assim Hoje o GTA V Ele dá uma O GTA V Ele dá um suporte Os modders Dá um suporte Pra ele criar o Zoio No GTA V E colocar o Zoio Numa qualidade melhor Gráfica Até Até 4K, moleque Cara do Zoio Foda, vai Olha o amigo do Zoio O amigo do Zoio Os caturos de Spinner Tá pegando eu? Caraca, ele matou o CJ Ele matou o CJ O Zoio matou o CJ, cara Eu não acredito Caraca, quem é essa, maluco? Ah, a mulher lá, velho Aquela mulher que Criou uma polêmica lá Com o filho A filha adotiva Do Bruno, né É a mulher, velho Caraca O cara juntou Só a pérola Nesse vídeo, cara Ah, é Que ele fez um Sim, galera Ele fez um vídeo Metendo o pau nela Falando dela e tal É por isso que ela tá Essa mulher até Fez vídeo aí Queimando a Bíblia A bicha é doida Ela é o chefão É o chefão, ela Morreu Ela é o chefão Bom, galera Esse foi o vídeo Cara, que coisa bizarra Tem mais vídeos assim No canal dele É... Eu vou dar uma olhadinha aqui Cara, ele criou o nome do Moura, mano Não sei se foi ele que criou Mas eu acho que ele fez Um GTA 5 também Um GTA 5 O... O Everson Zorg Ficou muito bom, cara Ficou muito bom mesmo Parabéns Vou deixar o link do canal Na descrição Vou deixar O vídeo original Aqui na descrição Beleza? E é isso aí, galera Se tiver coisas assim Bizarras Do GTA Incluindo até mesmo Youtubers Manda pra mim no Twitter Tá na descrição Eu vou gostar bastante Vai... Vai ser uma... Esse início de ano Vai ter que sair muito vídeo Assim, galera Eu sinceramente Não quero levar o canal Eu acho até legal Eu gosto que eu dou risada Bastante Mas eu não quero só Ficar postando react Aqui no canal Porque eu quero fazer os testes E tal Mas o... O mod menu Ainda não atualizou Quero trazer novamente Os vídeos de... Fim do mundo Que vocês gostam bastante Tsunami e tal Eu não tô conseguindo Produzir esses vídeos Paciência Mas tem umas... Bastante coisas legais Desse estilo aí Se você quiser me ajudar Vai lá No Twitter Me manda lá E se quiser me seguir Me seguir no Instagram também E já vou aproveitar Aqui no finalzinho Desse vídeo Se você joga um GTAzinho Online No PC Um 5 Vai na descrição Eu preciso de grana ShakeMods O pessoal parcela lá No cartão Você pode Pagar no boleto também É... E pacote de até 20 bilhões De dólares No GTA Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Vou dar o meu like Aqui no vídeo dele Que ficou muito legal E... Fui! 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 O que é isso?